E o Grenal O Grenal não é nem futebol aquela merda Qual é o maior clássico do Brasil? É o Grenal? O maior do que que você tá falando? Maior rivalidade É, rivalidade Porque tem maior Eu acho que por grife O Fla-Flu, o Maracanã, Nelson Rodrigues Tudo que foi criado ao longo da história As cores ajudam pra caralho O nome Fla-Flu, tudo isso ajuda muito O Fla-Flu é o grande jogo Do grande estádio O Flamengo e o Vasco tem mais rivalidade que o Fla-Flu Mas o Fla-Flu tem uma coisa Tem uma parada no Fla-Flu Que é meio que você explicar pro cara Se a Universal fizer três parques novos A Disney vai continuar sendo a Disney Sabe isso? O Fla-Flu tem um negócio Agora, de rivalidade De animosidade, de pegada De você começar o jogo falando Meu irmão, posso ver um jogo de merda Mas um tapa na cara eu vou ver Esse jogo é o Grenal Esse é o pior clássico do Brasil Desparado, é o que tem mais jogo ruim É o Grenal Mas é o melhor pra você assistir É só porradaria É xingamento Tem um monte de zero a zero Um a um Despertado pra caralho Mas a gente quer ver Porque a gente sabe que dali vai sair alguma coisa A gente sabe o que? Mas vai sair alguma coisa, entendeu? Ô Ricardo Eu adoro o Grenal O meu sonho, inclusive Que eu não realizei ainda, sabia? Ah, nunca foi Tem que ir no Grenal Tem que ir no Grenal, cara Mas na Arena Não vai no Beira Eu queria uma final Eu queria uma final Pra passar uma semana no Sul Comendo churrasco com vocês aí Tá?